Salve tropa! Vamos falar dessa queda livre, queda livre do Draco, né? Chegou outro dol, agora já tá um e pouquinho de dol, não para de cair. Por que que não para de cair? O jogo popularizou, muita gente que tá sabendo do jogo, que tá dando dinheiro, aí as pessoas focam em chegar no leve 40 e farmar. Abre 5, 6 contas, com 5 celular diferentes, eu conheço gente que já tá desse jeito assim. Então, a tendência é que só tem gente vendendo Draco, vai cair, ainda eu acho que vai cair mais. Mas, nós que é jogador fiel, deixa cair, nós só vamos juntando nosso Draco. Vamos juntar nosso Draco, porque eles vão desistir, de farmar questão de conta, aí fica difícil mesmo de vender, tem que ter o balanço, né? Gente comprando e gente vendendo Draco. Aí só tem gente vendendo Draco, vai chegar baratinho mesmo. Mas, eu acho que depois de uma queda bem livre, vai estabilizar. Eu acho que vai ficar estabilizado pelo menos de 3, acho que já tá bom. É isso aí, troca. E os 6, quantas contas vocês tem jogando Draco? Sei quem vocês acham do preço do queda livre. Se você joga só pra armar ou tá gostando do jogo mesmo em si. É isso aí, inscreve no canal e deixa aquele like. Tamo junto.